Esse chão é uma dança, vamos celebrar O visitante que chega, recebe nossa carinha Receba você, se apaixonar Passado, passado, recente A morte do meu dia, quer partilhar e curtir Olha a sua importância, gente, obrigado, Terci Ah, desde que você nos obriga Obrigado, Rosidade E hoje, hoje a nossa cidade vai no pé É carnaval, fechando, fechando, fechando 150 anos, você que vai te convidar Reconhecer uma velha condição É Maranhão, é que eu vou curtir Calchão, é que é calchão 150 anos, você que vai te convidar Vamos lá, seu bravo Quando o vento, o vento, o vento, o vento, o vento De Portugal, a Maria Olha o seu nome, olha o seu nome Ganhol Põe mais amor Disbeza com praxe Decisão se você quer É Maranhão, é que é namor offen Vai pra tenta pra tenta tá Tagonnale, rulem É Perdoe, Perdoe a falta E liberada a beleza Consegui sem poder Servido que se iniciar É uma vez mais, vamos celebrar O brilhante chega, vai sair do nosso barulho É morrer, ser a paz